E o jogador Não tem essa intenção de tirar o Thiago Matias ali não Independente é o xerife lá atrás Paraíba, vem o cruzamento Outro escanteio para o time do esporte Estava no lance ali, encostado atrás O goleiro Thiago Cardoso Agora apostou nesse jogo Ciro, olha aí a resposta, defendeu Thiago Voltou, Bruno Mineiro Para fora, já estava sendo marcado ali O impedimento, o Birajara Ferraz Já acusava impedimento do Bruno Mineiro Agora minutos de jogo no segundo tempo Impedimento do Bruno Mineiro Está aí o chute Marcelinho paraíba Levou vantagem na jogada para cima do Gilberto Fez o cruzamento, olha a chance Thiago Cardoso Ciro tentou de cabeça E Thiago Cardoso segura Mais uma Veja de novo Veio em cima dele Uma bola queima a roupa Sem muita força É verdade Mas uma bola muito difícil De pegar, né De segurar Veja ele pega Larga Depois pega de novo Buscou o tempo todo ajudar lá atrás O Wellington Saci arrumou Thiago Thiago Cardoso Outra espetacular defesa do goleiro do Santa Olha como arrumou o Wellington Saci Olha o efeito que a bola ganha Que defesa de Thiago Cardoso Defesaça Bruno Mineiro Cobrança do Marcelinho paraíba A bola perigosa Thiago Lá em cima A vantagem é toda dele Ir aqui para dominar Devolveu para o Saci Ainda o Saci Puxou Bateu Thiago Cardoso Pega firme o goleiro do Santa Cruz Na frente Daniel Paulista Geovânio saiu na marcação Ele cruza Bruno Mineiro Olha a chance Thiago Thiago Cardoso Ficou de frente ali O Bruno Mineiro Com a chance de fazer o gol Na hora do arremate da finalização Até parece que escorregou Reveja o cruzamento do Daniel Paulista A bola chegou para bater de primeiro Ele não conseguiu a finalização como queria E Thiago Cardoso faz a defesa Santos vai conquistando o título paulista Renato faz o cruzamento Ciro escorrega Paraíba De cabeça Tentou o Romerito Tadeu ali também na jogada Chega a defesa do Santa Olha a chance Ciro Em cima de Thiago Cardoso Daniel A bola sobrou Renato Por cima do gol Lamenta o torcedor do esporte Vibra o torcedor do Santa Aqui no estádio do Arruda Teve perto de fazer o gol Romerito ainda tocou Para Ciro Que explodiu No Thiago Cardoso Depois O Daniel Paulista Tentou na sobra Renato Mandou por cima Olha só Onde foi o Geovânio Para fazer esse bloqueio Impressionante Globo A gente se liga Em você Coca-Cola Existem razões para acreditar Os bons são maioria Apresenta-se o Moacir Pela direita Partiu do mando a mando Para cima do Renatinho Entrou na área Saiu o toque Vai sobrar Para Jael Virou no canto Defesa sensacional Do Thiago Cardoso Pelo América Pelo esporte Agora está no Santa Aí o chute Cruzado Do atacante Jaime Jael briga pela bola Meu Atlético Jael Rolou Para o Rivaldo Ajeitou Bateu Thiago Cardoso Tem 3 minutos de jogo No primeiro tempo Está 1x1 aqui na ilha Marcelinho Olha o desvio Thiago Cardoso É para esfregar as mãos Veja outra vez A cobrança Que efeito Que a bola ganhou ali Aí o Marcelinho Levantou Thiago Acompanha A bola Passa E vai embora É tiro de meta Volta Marquinhos Para o meio da área Jael Recebeu Ameaçou o chute Rolou para trás Para Moacir No travessão Voltou Está impedido Na volta Foi marcado O impedimento Esporte em Santa Cruz Tem que trabalhar ali Pelo lado direito É Marquinhos Gabriel Faz o cruzamento Para dentro da área Jael Thiago Cardoso Manda escanteio O goleiro do Santa Numa boa oportunidade Ele já é o que virou Chutou De baixo Para cima Veja aí Como a bola Kicou E Thiago Acompanhou Muito bem Vai De expectativa É de Carlos Ele já fez um Defendeu Thiago A bola escapou Ele pegou No segundo lance Juan Para a área do Santa Saiu do gol Thiago Cardoso É ele de novo No lance Thiago Cardoso E Sandro Meira Afastou dali O Everton Senna O rebote é do esporte Com o Richelli Clareou a jogada Richelli Joga a daça Richelli Thiago Cardoso Quase um golaço Do Richelli Aqui Costurou Uma defesa Do Santa Soltou uma bomba E Thiago Cardoso Fez a defesa Ali aumentou A moral Você está revendo Aí o lance Do Richelli A jogadaça E a brilhante Defesa Do Thiago Cardoso A bola chega Para Marcos Aurélio A opção é Cicinho Marcos Aurélio Ajeitou para o chute Puxou para o pé esquerdo Marcos Aurélio Na cobrança Pancada Thiago Cardoso O Thiago Cardoso Richelli para Lucas Lima Cruzamento do Lucas Gabriel Tiago Cardoso Duas vezes Tiago Cardoso Para salvar o Santa de sofrer o gol de empate Cabeçada, quase a queima a roupa Lamentou o Gabriel Quase um chute do Gabriel Muito reflexo, né? Um goleiro tranquilo que espera até o último momento Para definir na bola Puxou Moacir Deixou o Passarato no chão Ainda Moacir O cruzamento na cabeça de Wina Alves Contou Luciano Sorriso Marcos Aurélio Tiago Cardoso Espetacular O goleiro do Santa Que fase, viu Tiago Veja outra vez Que fase do Tiago Cardoso, hein, Bala? Eu estava aqui pensando Já faz três anos seguindo Que ele está nessa fase, Ebran Saiu do lance Você está revendo o chute E a defesa Milagrosa do Tiago Cardoso É aquela situação, né, que eu falei Ele espera até o... Primeiro tempo Primeiro tempo Com muita emoção Do clássico Clássico das multidões Aí a cobrança do Reinaldo Tiago Cardoso Só dá Tiago Cardoso Mais uma vez a cobrança E muito bem feita a cobrança E no lance o Tiago Ajeitou Tobi E para o Lucas Lima Rolou na área Felipe Menezes Da trave Voltou o Tobi Salva Everton Senna Vou bater Felipe Menezes A gente vai rever a jogada Lucas Lima Para o Felipe Menezes A bola bate na trave E vem Para o Tobi fazer o gol Aí corriam Pelo meio Everton Senna E Felipe Azevedo É o Everton Senna Quem salva, viu? Não foi o Tiago dessa vez Foi o Everton Senna Fate Fighter Em busca de campeões Marcos Aurélio Espalma Tiago Cardoso O rebote é do esporte Moacir Para Lucas Lima De novo Moacir Mais atrás com Gabriel Vai bater Gabriel Tiago Cardoso Clou Lucas Lima Ajeitou Procurou o espaço Bateu no canto Tiago Cardoso Espalma Para o esporte Veja aí Grau de dificuldade Bola rasteirinha No canto Comportando bem Está fazendo a marcação Correta Agora daqui a pouco Vai começar De longe Pagou Blergou Tiago Cardoso Olha a chance Tira da linha E Nil Chegou também Renan Fonseca Pagou Tira da linha Tira da linha E aí Pagou